Não sei porquê Tu me amas tanto assim Apaguei minha história Me afastei do teu jardim Perdi a água Ninguém me dava de beber Sentia fome Assisti a minha alma falecer Por isso que desci do céu Acendi a minha luz Te procurei Te procurei Te procurei Que bom, filha, que te encontrei Por isso aqui no céu odeio Uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dracma estou escrevendo Não sou mais uma dracma perdida Seu amor iluminou Toda terra quer encontrar o meu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter tamanho e explicação Não há mais Uma dracma perdida Nesse dia te busquei Revirei o mundo inteiro Até encontrar Em teu coração Uma pedra tão pequena Que pra mim valeu a pena O valor de um mal E é toda a minha explicação Por isso que desci do céu Acendei a minha luz Te procurei Te procurei Te procurei Te procurei Que bom, filha, que te encontrei Por isso aqui no céu odeio Uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda compreensão Eu só te adoro Quando você é um barrom Somente eu entendo Uma nova história de uma dracma Estou escrevendo Não sou mais uma dracma perdida Teu amor iluminou Toda terra até encontrar O meu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Sou o Senhor pra ter Taman e explicação E não sou mais uma dracma perdida Decidi te buscar E revirei o mundo inteiro E perfei Seu coração Meu coração Uma pedra tão pequena E que pra mim valeu a pena Uma luz e uma alma Uma luz e uma alma Uma luz e uma alma Não sou mais uma 행복ique Enão Eurantemente Son resonates Eternamente juntos Iremos ficar Nem a vida Nem a morte Vamos nos separar Os member videos Nossa história consumada está Nossa história consumada está Consumada está